O acidente foi por volta das 11 horas da noite da última sexta-feira. A batida deste Honda Civic foi na rua José Leonardo, no bairro do aeroporto. O motorista estava sozinho e não se machucou. Ele não quis falar sobre o ocorrido. Ele perdeu o controle da direção do veículo e acabou batendo contra este poste da rede de transmissão de energia no lado da via. A polícia militar esteve no local para o registro da ocorrência. Danos materiais significativos foram registrados no veículo.